Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, esse item vai ficar grátis daqui a pouquinho galera, 7 horas da noite, então galera fica ligado aí pra você estar tentando pegar, beleza? Não sei por quanto tempo vai ficar, então já tô avisando antes, beleza? Porque na hora que ficar ali, se não der tempo, a vez é 1 minuto ou 2, então você já vai e pega, beleza galera? Mas galera, não esquece de deixar o like maneiro do Japinha, beleza? Ajuda eu, que eu ajudo vocês com os itens grátis, beleza? Quer receber todas as notificações do canal? Galera, faz esse espaço aí, entra no Discord, deixa o like também, se inscreve, ativa o sininho e comenta. Galera, fazendo isso aí, você vai receber todas as notificações, Discord não falha galera, entrou lá, você vai receber todos os vídeos do canal, Mas se você não tiver Discord e não quiser entrar, então faz esse espaço aí, que é o que? Comentar, se inscrever, ativar o sininho, beleza? Assim o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai mandar os próximos vídeos pra você, certo galera? Galera, o link desse item vai ficar na descrição do vídeo e no comentário fixado, o primeiro comentário aí, beleza? Galera, então é isso, vamos aguardar aqui até 7 horas da noite pra ver se vai liberar mesmo esse link ou eles vão postar um novo. Postando novo, eu faço um novo vídeo atualizado, mas vai ser nesse aqui galera, eu tenho quase certeza, quase 99,9, não é 100%. Vamos esperar que ontem esteve um gato e não saiu, saiu outro, entendeu? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau! Tchau!